Não posso crer, João Graça Vieira, coincidimos no tempo, o que é que tu fazes por aqui a estas horas com uma calorina destas, meu caro? António, decidi vir fotografar a memória do tempo, fotografar o local onde foi feita a última emissão da Rádio Antena Livre, aquela que os radioelétricos deciam que nunca poderia acontecer, mas que o nosso engenho e arte conseguiu pôr no ar sem que os radioelétricos soubessem onde é que nós estávamos. Este moinho é histórico, faz parte da nossa história, da história da nossa rádio, faz parte de nós próprios e faz parte da história da rádio portuguesa, que é que muita gente não sabe que aqui foi a última emissão ilegal da Rádio Antena Livre, mas com nós a batermos as botas aos radioelétricos. João, eu acho que vou ter que contradizer. Este moinho, João, é um moinho das moriscas. Era propriedade do nosso amigo, o pai da Fátima Medina, o nosso amigo Manel Dias. Tu estás muito enganado, João. Este moinho nunca aqui se fez nenhuma emissão da RAL. Pela simples razão que a RAL nunca existiu. A RAL somos todos nós. Nem nunca aqui esteve metade da equipa da RAL, cuja outra metade não sabia onde se estava, a fazer essa dita emissão a fugir aos fiscais dos radioelétricos. Nunca tal aconteceu. Nem os fiscais dos radioelétricos alguma vez andaram atrás da RAL. Porque pura e simplesmente a RAL não existiu, João. Podes continuar a filmar o moinho, João?